Função trigonométrica, o medo de muita gente, mas galera, só pra vocês terem uma noção, lá na rede vizinha, a rede das dancinhas, eu publiquei um vídeo de 1 minuto e 17 segundos que eu ensino tudo sobre função trigonométrica pra prova do Enem, tá? Então se você quer aprender, corre lá, mas vem cá que eu vou te ensinar alguns macetes. Eu me dei aqui uma função e eu quero saber, né, pediu por aqui, qual é essa função, então marca ela aqui. Galera, quanto eu diferencio uma função seno de uma função cosseno? Seno de zero é zero, então quando a função é seno, ela começa do centro da onda, a onda tem que começar aqui. Cosseno de zero é 1, então se a função começa de alguma extremidade, ela é cosseno, começou do centro, ela é seno, beleza? Então já de cara, começou de uma extremidade, eu já sei que é a função cosseno. Diego, você acabou de falar que cosseno de zero é 1, aqui tá dando menos 3, é porque a minha função está sendo multiplicada por menos 3, tá? Então é cosseno vezes menos 3, a alternativa, a letra A. Pensa, a função deveria começar de 1, já que ela é cosseno, 1, menos 1, 1, menos 1. Começou do menos 3 até o 3, menos 3 até o 3, é porque ela foi multiplicada por menos 3, tá? Alternativa, letra A. E caso você queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo.